O sindicato APRI, recentemente, chama todos os membros do Pai e o Hovecantor na refineria Isla. Está aqui em conexão com uma suma de 100 que a mestre recebeu em 4 de anuário, mas com o TAE, não sabe nada disso aqui. Não está dizendo que se custa mal com o mestre está mal para o TUR. Está se custa mal para o traidor do staff e o mestre está mal também para o traidor do TACAI, como o sindicato do PYFC.